E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, beleza? É nóis, né? É nóis. Casa cheia hoje aqui, hein? Um monte de ouvinte aí, ó. Nos visitando, né? Corintiano, Santista, São Paulina. Ela é São Paulina? Ali tem o Santista mais corintiano que eu já vi, hein? É verdade. Ele que ligou esses dias e falou que não queria que o Corinthians caísse. Falou isso? Falou. Ah, que absurdo. Ah, o Santista, né? Não. Aparecido. É nóis contra o mal, velho. Tem que cair. É, mas parece que deixa cair, deixa cair. Tá bem encaminhado, hein? Boa tarde, né? Tá nada, filho. Tá bem encaminhado, hein? É, deixa cair. Tem mais aí. Deixa aí. Deixa os caras... Vai cair, não. Não tá não. Inclusive, ontem, ó, Fluminense deu uma jogada de terra em cima do Atlético Paranaense, hein? É, rapaz, tá ficando feio pro Atlético, hein? Cara, os caras estão muito percidos. Inclusive, hoje no aeroporto, vocês viram lá? Os caras estão perdidos pra cair. Aeroporto, lá, os caras cobrando, metendo o dedo na cara. Já vi esse filme em alguns momentos, viu, Domênico Gato? É, o show vai chegar pra vocês, calma. Fechou o paraquedas, velho. Vai nada. E se vocês não ganharem a Sul-Americana e cair, mano, se prepara o inferno que vai ser, velho. Mas calma, gente. Mas não cai e ganha a Sul-Americana. Antes de começar propriamente o programa, chegar nas manchetes do Corinthians, vocês já ficam gerando ansiedade no mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É, isso é verdade. A Thaís me ligou e falou, gente, cuidado, o Morico tá muito nervoso. Vamos, vamos, o Morico tá muito nervoso. Ela falou pra mim, tá muito nervoso. Eu vou naquele médico lá do... Eu vou no médico do THC lá, eu tô precisando. Meu Deus do céu. Pô, é bom, hein? Então, tô precisando ir lá, mano, tirar a ansiedade. Eu não sou igual o Quintino que fica na informalidade, tá ligado, Sombra? Porque o Quintino fica nesses bagulho da informalidade, aí toma um enquadro, é só tapar um na orelha, parece um peão da casa própria. Falou pra mim lá, a gente tava sentado do meu lado lá, nosso tubo lá. É. Aí, cara, tô desesperado, preciso ir embora logo. Por quê? É, é. Porque ele vai na serra ali, velho, já era, né? Na serra, deixa os vidrões. Sobre os quatro vidrões, né? Só na defumação. Para com isso. Parece velho do país. Só na banguela, só na banguela. Esse Quintino, hein? Vou te falar uma coisa. Mas já que a gente invocou o Quiqui, vamos lá. Começando as manchetes do Peixão. Eu queria ser assim, esse posto. Então, mas... É... Não, mas é que tá. Todo torcedor do Corinthians, ele já tem uma participação na vida do clube. É, porque diretamente e indiretamente, o cara que tá ali, por exemplo, mandando coisa em WhatsApp, você tá influenciando alguém. Você também é um influenciador e você também é um formador de opinião, mesmo sem trabalhar na mídia. Se você é um cara que tá contagiando e emanando alegria dentro dos seus grupos que você confia. E emanando. É, pois é. Você é um cara, você é um cara, Quintino. Você vai tá mandando boas... Você tá mandando aí boas vibrações pra todo mundo. Agora, por exemplo, o Mota, sombrar o Mota, é um para-raio de coisa ruim. É verdade. Nossa senhora. O Mota, outro dia, entrou na floricultura, matou as flores. Eu? É isso. Então, o negócio é o seguinte, é questão de energia. A questão é de energia, Quintino. É, se você é um cara que tá ali sempre mandando aí boas vibrações, se você é aquele cara que tá sempre aí de bem com a vida, você acaba... Ué, não tem adiantado muito com você e o Corinthians, né? Porque o Corinthians só tá na merda. Ui! Ué, o Mota... Quem quer o semifinalista da Copa Sul-Americana? Ah, para. Quem caiu na Copa do Brasil? Quem tá lutando no Z4? Olha, se amanhã fizermos um filme sobre o Mota, será o Assassino das Flores. Eu? Você. Verdade. Né? Inclusive... Que bom título pra filme, né? O Assassino das Flores. Mas, ó, e o Mota começou cedo. Acho que tem o da Lua das Flores. Ele exterminou. Então, o Mota exterminou a primeira vez o seu botão. Ele devia ter o quê? Uns 17? Cala a boca! Cala a boca! Abriu o botão! Ai, ai, ai. Não foi da 17, não. Foi bem mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Ó! Esse mesmo, mano. Aí, ó. O Quintino não tá ligado que é isso. Você não anda no meio do povo, Quintino. Você quer ser vereador e não anda no meio do povo. Nossa senhora. Você é uma vergonha. Que isso? Tá mutado. É, concordo, concordo, concordo. Verdade, a gente deu. Você caiu em contradição. Agora há pouco no programa, você falou que eu sou... Fico na informalidade, que eu ando pra tudo quanto é lugar. E agora tu fala que... Não, não, não. Eu falei que você fica na informalidade pro uso do THC. Tanto que quando, de vez em quando, Sombra, tem comboio na serra, o pessoal fala, pô, a serra do nada aí, veio uma neblina. Os caras acham que é por causa da serração. O Quintino descendo sozinho. Aí, depois que ele passa lá, tem que fazer o comboio na encorvido. É, é. Mas o FG... Desse ano não passa, curicão vai cair. Ó. Joga com a ponte preta, a varania vai ir. Que alegria. Revena a Deus o mundo e não paga ninguém. É o trem. Mano, o time é fraco e nem treinador tem. Não passou do Flamengo e no racinho vai ficar. E a luta continua para não debaixar. De peixão, o carro, o time inteiro. Eu vou pra Holanda, pois lá eu recebo. Agora vai, agora vai. Eu não tenho força, sou bem vencível. Vamos, por ida vai ser rebaixado pra alegria geral. Eu não tenho força, sou bem vencível. Vamos, por ida vai ser rebaixado pra alegria geral. Lá, 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 lá. É o Gautinho de Araújo, espírito santo. Um abraço. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Tem que ser assim Caiu Mas o negócio é o seguinte Sombra, na moral Até podia ter sido legal a música Podia não, foi legal Não, mas não foi Quase não deu pra entender Ele usou o microfone Do locutor da festa junina Da escola Agora é profissional Você acha que o cara é profissional É o microfone de 50 mil aí Fica desmerecendo o cara É o microfone do locutor Da festa junina É o que as pessoas podem ter É a estrutura do cara O microfone do celular é melhor Do que ele usou Tem um Tem um integrante aqui nosso Que tá on fire nas redes sociais Olha lá Nesse momento Olha lá ele comentando Que delícia pro cara ali Olha ele Achei parecido com o Lima Pra quem não sabe Print na tela É um cara que aparenta ser um caminhoneiro E quem foi lá no perfil do cara Escrever que de li Cláudio Mota Cláudio Mota Onde você vai Onde você vai Onde você vai O cara parece o Lima ali O cara parece que tá no meio do trabalho Tá arriscado ali o nome Com colete Não, lógico, né Tem que arriscar pra não Pra não Não consegue Ele ficou bravo É, não incomodar o cara ali Mas ele ficou bravo Ficou bravo Mas o cara É engraçado O cara vai pras mídias sociais Vai lá no Instagram Fica, né Isso aí é o Threads Oi, mano O Mota meteu um like ataque no gordinho Meteu É, ele fica bravo Que os caras mostram É Aí fica bravo 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 Mota, por que você vai se expondo A vida das pessoas Mas tá no online lá Mas não precisa, cara Mas tá no online Mas não fui eu, não Foi você que começou com essa merda Eu mandei lá no grupo Não, não, não O Santista ali Calma, calma O Santista Vem a voz da experiência lá O Santista O cara tosse pro Corinthians Aí não cair, mano É Santista Que traidor É traidor Calma, calma Mas eu queria entender a lógica Você tá bravo Pra gente trazer Um poste que você Você deu um like lá Mas ninguém tinha visto O trono não Aparece pra quem te segue Aparece pra quem te segue Não, mas quem começou com essa merda Foi o Beto Que isso Traidor Não, eu mandei lá no grupo Porque é legal que você tá Mas dava beleza Relaxa Beleza Mas ó, a vida dá a volta Ô, ô, ô A vida dá a volta Sombra O gatozinho vai começar A verdade, cara É Então, mas Sabe o que é o problema, Sombra? É Tô falando sério agora Cara, o cara Aparece muito o Marcelo Lima É Muito, muito Pode falar, Quintino Muito Aparece Ó, ó Não, mas ele é mais gordo Por menos Mas peraí, ó Mas peraí, ó Peraí Por menos, Sombra Por menos O Marcelo Lima Ficou sem falar com o Zé Mistério Que só passou Covid Pra ele e pra família Agora, o Mota Imagina o que ele já deve ter feito Pensando assim Cala a boca Parece o Marcelo Lima Nunca, nunca Você já homenageou o Lima? Por menos o Lima Pegaria, né? Pegaria, né? Já Mas o cara parece o Lima Não pegaria Não pegaria o Lima Mas não pegaria o Lima Vamos lá Vamos lá Mais uma corneta Vamos lá Mais uma corneta chegando Salve, galera do estádio Ricardo Cordeiro Santista Do Jardim do Tiro Ué, baixinho não vai fazer piada hoje, não? Ontem tava falando Ah, mas se o Santos perde pro Ceará O Mirassol ganha O novo Horizontino ganha Aí a Série B fica legal, né? Não vai fazer piada hoje, não, Sombra? Nem você, nem um gargamel aí E outra coisa, ó, Quintino Você não tem direito de comemorar Praticamente o acesso do Santos, não Quando o Santos precisou de você Você tava em Madrid Fazer um dia com o Rodrigo E quando precisou na Série B também Você foi fazer campanha lá Pra tentar ser eleito E novamente tomou ralada do Homem-Picanha Perdeu esse ano Perdeu o Homem-Picanha Perdeu o Paxica também Eu tô achando que foi agressivo Perdeu o Paxica Nossa, cara Eu acho absurdo isso Olha, agora nós temos uma nova classe Ah, pro qual? Análise de torcida O cara analisa a minha vida E ele... Fiscal de torcida Eu posso torcer? Eu devo torcer? Sou milheiro de torcida, né? Sou milheiro de torcida Na boa Vou dar um prego enferrujado Pra tu enfiar na boca É isso! Pra ele tratou nosso ouvinte Coitado Isso é coisa do humano É, isso aí é culpa do humano Já, já mais cornetas Já, já mais cornetas Amigos do estádio 97 Maurício Corintiano da Chuvosa Osasco Cuido das coisas do De Paula Quando ele tá aí no estádio Ó, tô triste com vocês, viu? Vocês são tendenciosos Porque se fosse o Mota Que tivesse dito Graças a eu Meia culpa Vocês estavam descendo a lenha nele Mas como é o jornalista político aí de Santos Vocês passam um pano Fingem que não ouviu Não é eu É mim Viu? Mim Mim Jornalista Abraço, linguiceiro Nossa senhora Mim gosta de linguiça Eu nem ouvi ele falar Mim gosta de linguiça Pega o repete Mas aí ele nunca errou na vida Pasquale, né? Pasquale Já tá acusando o golpe Não, eu não tô acusando não Como é que eu tô acusando o golpe Se eu falei pra pegar o repete Mas ó Se você falou isso É nível Mota pra baixo, hein? Se você falou Você nunca falou nada errado, Sombra? Você nunca falou nada errado? Eu já Ah, por quê? Não tem Igual Igual a eu É fã ou é hater Então, mas é Ele falou que foi graças a eu, né? Graças a eu? Então, mas aí depende Se ele falou assim Só graças a eu No final da frase Aí tá errado Que é mim Mas graças a eu Devolver alguma coisa Aí seria eu Porque mim não conjuga verbo Aí tem que ver o que que foi Boa, Lelê Professora, Lelê O Mota agora O Mota agora ficou assim, ó Parece um cachorro Eu não sabia, né? Um filé na frente Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro o que ele falou Se eu precisasse ter aula, filho Eu vou pagar o professor É que constrange O orador da Câmara Errar assim, sabe? Tipo Orador Isso Muito bem Galera Cadê aquela jogada impressionante Que vale o replay? Estamos chegando ao final do programa Mais um dia com muitas musiquinhas interessantes Bons microfones Sim Estúdios Estúdios muito bons Mas amanhã tem mais Amanhã tem mais Estádio 97